A primeira coisa que a gente vai ver, a primeira pergunta aqui, foi o seguinte, em relação ao EDM, Exact Match Domains, os domínios exatos, sabe? Que tem a palavra no domínio, então isso daí é uma coisa que... GasPost também, perguntar de GasPost também, vou falar também do GasPost. Então o que acontece? Se isso tem influência no posicionamento, o que é isso? É eu colocar, por exemplo, eu quero posicionar para alguma coisa relacionada a celular, eu ter que ter celular no domínio, celular.com.br, por exemplo, ser celular Brasil, alguma coisa do tipo. Ou se precisa de ter a palavra na URL, por exemplo, perder peso, quero posicionar para poder perder peso, eu preciso de ter o domínio www.perderpeso.com.br, entendeu? Será que esse domínio, perderpeso.com.br, tem vantagem em cima de um domínio que não tem a palavra perder peso? Então isso daqui é o EMD, Exact Match Domains, e agora a gente vai à prova real. O bom do SEO é que dá para você conseguir provar tudo, então é muito interessante. Bom, se aquilo dali fizesse sentido, do jeito que muita gente acredita, quando eu procurasse como perder peso, por exemplo, eu encontraria sites posicionados aqui que tivessem a palavra perder peso dentro do domínio, né? Faria sentido, porque se isso é uma vantagem competitiva, por que não seria usada em um nicho competitivo? E não é o que a gente vê, a gente só vê domínios que não tem nada a ver, que não falam nada de perder peso, né? Para não dizer que não tem nenhum perder peso aqui, esse aqui está escrito vigilante do peso, tem pelo menos a palavra peso, porque os outros não tem nem a palavra peso. É boa forma, isto é, tua saúde, beleza? Então isso é uma coisa que não faz sentido. O domínio, ele não influencia, pelo contrário, ele pode até prejudicar. Porque quando é uma marca, tipo tua saúde, isto é, reconhecida, né? Tipo, é vigilante do peso, fica até melhor, que melhora o branding, melhora a confiança e ajuda no IET. Mas isso daqui não é um fator de posicionamento, tá? Eu vou colocar aqui, como perder peso. Agora vou botar aqui, como ganhar dinheiro na internet. Se isso fosse uma verdade, os conteúdos aqui, eles estariam com essa palavra, né? Como ganhar dinheiro na internet.com.br. Esse domínio existe. Vamos ver se ele está no ar. Como ganhar dinheiro na internet.com.br. Será que ele existe? É, não está no ar. Como ganhar dinheiro na internet.com.br. Isso eu acho que existe, hein? Aí, ó. Como ganhar dinheiro na internet.com.br. 4 mil dólares. Entendeu? Então, o que importa é o nome do domínio. O nome do domínio é a marca construída sob o nome do domínio, né? O domínio, o nome dele, se ele tem a palavra ou não, isso aqui não influencia, beleza? E aí, ó.